E ao mesmo tempo pedi que vocês continuem mobilizados, não entregam os pontos não. Se a gente conseguir derrubar a SMP, primeiro que se ela for pautada a gente derruba. A gente precisa só que colocar em votação, mais nada. Sabe por quê? Porque ninguém vai ter coragem de votar contra a SMP às vésperas de uma eleição. Porque a maioria... É isso aí Brasil, tudo bem com vocês? Pois é pessoal, o André Genones acaba de fazer uma postagem aí, né? Ele, muitas pessoas têm reclamado que ele está desaparecido, né? Não posta mais nada, né? Mas o André Genones aí não para, eu acho que nem um segundo, né? Trabalha aí 24 horas por dia aí, né? Em prol aí da população mais carente do Brasil. Então se você aí acompanha o André Genones, acompanha os vídeos, né? Acompanha aqui o canal, peça aí que deixa aí o teu joinha, né? E que eu vou passar um recado aí a todos vocês, né? Aqui é o Franquinha Oliveira, direto do canal Franquinha Oliveira. Agradeço aí a presença de todos. Então pessoal, o André Genones atualizou aqui na sua página aí do Facebook, né? Deixou aí um post aí, né? Confirmando aí, gente, que a sessão da Câmara será na terça-feira. Mais uma vez, vamos obstruir, ninguém vota nada, se não faltarem aí a MP1000 e o auxílio voltar ao valor de 600. Eu vou estar aqui com todos vocês, prometo que não vai passar nada. Aí deixam a hashtag aqui para cima deles e estamos juntos, né pessoal? Então muitos de vocês aí que já estão desanimados, né? Muitos aí já jogaram a toalha, né? Não chegou a hora ainda, gente, tá? A coisa ainda não acabou, né? Então terça-feira aí, dia 20, né? Tem sessão marcada e o André Genones aqui acaba de confirmar a sua página no Facebook, né? Que será aí dia 20 e que mais uma vez, se não colocarem a MP1000 em pauta, não será votado nada, né? Enquanto aí não for votada aí a MP1000. Então mais uma vez, peço aquele joinha de todos vocês aí, vocês que acompanham aí o André Genones, vocês que confiam ainda que isso, confiam no André Genones, confiam que tudo aí pode se reverter, né? E o auxílio voltar a uns 600 reais, né? Já deixa teu joinha, deixa o comentário. Gente, não é hora ainda de nós aí desistirmos de nada, né? Então, o André Genones aí só deu aí uma pausa, né? Porque tá cuidando aí de outros projetos aí pós auxílio emergencial. Todos vocês sabem que o auxílio emergencial aí, o prazo é até o mês de dezembro, né? Gente, outra coisa, se o auxílio volta aos 600, né? Todas as pessoas aí que começaram a receber auxílio depois aí, né? De maio, junho, né? Que esse auxílio de 300 não é todas as pessoas, residual de 300, não é todas as pessoas que vão poder pegar essas quatro parcelas. Só as pessoas que começaram a receber em abril, maio e junho, né? Então, não todas as pessoas. Então, se esse auxílio aí volta, essa pau, essa MP aí derruba aí, né? É derrubada, aí todos terão que receber auxílio no valor de 600 reais. Inclusive, aí, os últimos aí a fazer o cadastro, né? Muitas pessoas que foram aí, né? Tiveram o cadastro aí em análise por muito tempo, né? Negado, né? E quando foram conseguir receber a primeira parcela, já foi em julho, né? Então, o governo aí está triturando pessoas todos os dias aí, né? A ordem é cortar o máximo de pessoas aí para não receber os presentes. Então, está dado o recado aí, pessoal. Não desistam, né? Deixa aí nos seus comentários aí, pauta já, hashtag pauta já, né? É muito importante aí, para que se dizer que todo mundo aí está desanimado, a rede social aí se desanimaram, não estão aí, né? Mobilizadas. Então, é tudo isso que eles querem, pessoal. Então, vocês viram o escândalo que está acontecendo aí, né? Um vagabundo aí, né? Um lixo, um verme, né? Aí, com 35 mil reais aí na cueca, né? E esse verme aí, né? Talvez o Senado, a Câmara, o Senado aí, né? Vai passar o pano, vai passar o pano nesse verme e não vai excluir ele aí, né? Mas, gente, o que é que uma pessoa dessa tem a se defender? Não tem nada para se defender, gente, né? Tem coisas que não tem como você se defender. A prova, né? Vai se defender de quê? O cara foi pego aí com 35 mil reais, né? Enquanto você aí está na briga aí para receber 600 reais, né? E um verme que foi de ideia, pega aí 35 mil reais. Esse verme aí, 30 anos aí, passando a mão no dinheiro público, né? Dá uma de bonzinho ainda, né? O povo de Roraima tem que tomar vergonha na cara e excluir esse lixo daí, esse lixo, né? Chamado aí Francisco não sei de quê, né? O Chico, né? Chico Rodrigues, né? Então, é isso aí, gente. Não tem, por mim, se tivesse lei no país, né? Esse cara já estava excluído, né? E o Congresso e os senadores aí, né? Não dá vão querer aí passar o pano, porque todos eles têm rabo preso também, né? Ah, hoje é o Chico, amanhã pode ser eu, né? Então, o cara com 35 mil reais aí, dinheiro na cueca, isso vai se defender de quê? Não tem justificativa, entendeu? Um lixo desse, tá entendendo? Não. Lembrando bem que tem muitos aí que não foram pegos, entendeu? Mas também estão fazendo a mesma coisa, né, gente? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos aí. Deixa aquele teu joinha aí. E que Deus aí abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.